É um jita no mamiú, pé no mamiá, Iá, ibédi de loucunhá, ibédi coricojú, Iá, iávama, paputá, malagueixá, iámiê, iêô, xôbô. É um jita no mamiú, pé no mamiá, Iá, ibédi de loucunhá, ibédi coricojú, Iá, ibédi de loucunhá, ibédi coricojú, E a imerte de louco, e a pau miru, e da de cor e coitou E a imerte de louco, e a pau miru, e da de cor e coitou E a imerte de louco, e a pau miru, e da de cor e coitou